O programa Previne Brasil do Ministério da Saúde mede a qualidade nos serviços de atenção primária para que haja o repasse de verbas capitais. Para garantir recursos, os critérios devem ser seguidos rigorosamente. Várias estratégias são usadas para que a gente tenha um bom resultado. A primeira delas é trabalho mesmo. É união de equipe, é matriciamento, é planejamento, é sensibilização, é motivação. Isso é fruto de uma equipe inteira de servidores que vestiram a camisa e que de fato querem melhorar e mudar a saúde básica da nossa cidade. Manaus teve nota 8,37 na avaliação do Previne Brasil. A segunda colocada, Maceió, recebeu nota 7,50. Ao todo, são avaliados sete programas, entre eles o de assistência básica às crianças, como cobertura vacinal, saúde das mulheres, idosos e o pré-natal. Segundo a Prefeitura, a verba que chega a Manaus do Ministério da Saúde por meio do programa Previne Brasil será totalmente aplicada nos serviços de saúde básica aqui na capital. Hoje, o prefeito também anunciou a construção de novas UBSs em Manaus. A compra de novos equipamentos também é prioridade. Manaus, que já chegou a receber 54% dos recursos, agora recebe mais de 80%. O prefeito Davi Almeida aponta que recebeu Manaus com a rede de saúde, condenada pelo Ministério da Saúde. Em um ano completo de avaliação, Manaus se torna a capital brasileira mais bem posicionada no programa Previne Brasil. Nós estamos trabalhando, estruturando as UBSs, recuperando as UBSs, fizemos concurso público, anunciei agora há pouco o chamamento dos 100 primeiros ACSs, isso vai melhorar ainda mais os nossos índices, a nossa cobertura. Estamos e vamos construir em torno de 12 a 15 unidades básicas de saúde porte 4, são mini hospitais para atender algo em torno de até 1.200 pessoas dia em cada unidade como essa. O prefeito também anunciou a chamada de trabalhadores concursados da saúde. Nós tivemos 2.001 vagas, já chamamos, estamos chamando os médicos, estamos chamando agora os ACSs, vamos chamar os dentistas, estamos chamando também os farmacêuticos e sucessivamente nós iremos chamar os 2.001 servidores do concurso público de acordo com a nossa adotação orçamentária.